Olá! Estamos aqui hoje em Brasília, na JackMotors. Eu, Farrima Moraes, Goretti Stravini e o gerente da loja Roberto Sandes. Primeiramente, bem-vindas, Goretti e Farrima, na nossa loja de Brasília. Quero apresentar o veículo T40 para vocês, que é um carro que está vindo com a proposta de um SUV compacto urbano. E eu quero apresentar esse design super arrojado do carro e essa tecnologia maravilhosa que a JackMotors tem apresentado para a gente nesse ano. Vamos lá? Vamos! Eleito pelo público na internet, o melhor carro chinês do Brasil. Esse é o T40. Vou mostrar para vocês em detalhes toda a tecnologia que a Jack trouxe para o Brasil. O carro com a grade frontal cromada, as luzes diurnas do carro. O carro tem a câmera, que era a dúvida que vocês tinham me falado anteriormente, a câmera que filma até 5 horas, dependendo do cartão de memória. E aí é um grande atrativo para o público brasileiro. É uma novidade. E um grande diferencial também, né? Porque você está ali viajando para uma estrada linda, para um praia, liga uma câmera dessa e é o maior que está chegando. Exatamente. Muito mais segurança e muito mais tecnologia. Bom, deixa eu apresentar para vocês um gigante porta-mala. Apesar de ser um carro no paro, ele também tem uma conta-mala bem grande. Gente, olha que legal. Mulher, né? Que gosta de uma baguncinha, sapato, bolsa, pai de supermercado. Olha que legal esse divisor. Esse divisor que legal, adorei. Sim, exatamente. E a proposta é, eu também posso tirar? Pode, pode tirar. Eu vou tirar para vocês. Aí eu ganho mais espaço. Ganho mais espaço no conta-mala. Meu Deus, mas é interessante. Roberto, esse aqui é o carro que tem também aquele dispositivo anti-sequestro? Exatamente. E se em um caso de um sequestro, algo do tipo, ou até mesmo uma criança, alguém ficar preso ao porta-mala, só retirar essa tampinha, que é bem simples. Então quer dizer que daí é só puxar a alavanca e fica passinha dentro. Tirou o dispositivo, essa tampinha, ele tem uma alavanquinha aqui bem simples. Você pressiona ela para a lateral e aí já abre o porta-mala. Nossa, sensacional. 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 Agora eu quero conhecer o espaço interno desse carro. Porque me falaram que tem tanto conforto, espaço e uma tecnologia maravilhosa. Sim. Na verdade, vocês vão se surpreender, tá? Com o interior do carro. Em relação ao acabamento, conforto, realmente itens de qualidade. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao interior do T40. Nossa senhora, é lindo. 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 Acabamento da costura em vermelho, bancos em couro, volante revestido em couro, volante multifuncional, contador de bordo. Olha esse acabamento em vermelho. Acabamento das portas em vermelho. Acabamento da costura 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 em vermelho.